Bom dia moçada, vou mostrar pra vocês como que eu pinto os meus carros, os troços aqui em casa Moro numa casa geminada, então a primeira coisa é preocupar com os vizinhos né Eu faço em feriado que não tem ninguém, ou agora no Covid esse carro aqui Pra não incomodar né, cheio de tinta, verniz, poeira, casa aberta As vezes o vizinho do lado tá com a casa toda aberta, você coopera com ele poeira Não é um problemão não, mas ajuda né Com a ciência social Bom, eu vou mostrar pra vocês como que é a minha estrutura que acabei de montar Tô desde sete e meia organizando pra começar E eu vou mostrar pra vocês como que é o ambiente de pintura Pra você que tá afim de fazer uma pintura Hoje eu vou adiantar que eu não faço, não tô fazendo uma restauração nesse carro Tô dando um banho de tinta pra ele ficar bonitinho Catei só os amassados mais grosseiros, eu mesmo fiz o martelo em de ouro Não vai ficar liso, mas fica uma marreta de bronze, vamos dizer assim E é isso, só pra vocês verem a estrutura aí e que dá pra ficar legal assim Restauração aí é outro nível, o meu carro é pra usar, eu gosto Mas eu não fico um fresco não, porque amanhã eu vou no supermercado, vai ter outro pique aqui Eu vou pegar estrada, vai ter pedra, então eu não fico catando detalhezinho não É pra galera que quer fazer um trem mais rústico, beleza? Então deixa eu dar um pause aqui, pra mostrar pra vocês Aliás, não vou dar pause não, já vou pegar aqui direto Esse aqui é o Kaled, aquela ali é a Kim, que é a que mais gosta Esse é o Roberto, esse aqui é o Chumbrega, tem mais outros ali Mas eu escondi esse pra dar tinta Tem a marrom ali, bom, vamos lá Aqui eu ponho papel no chão pra ficar organizadinho Aí fica o material de verniz, potinho de catálise de verniz, a régua, que eu uso só pra misturar Eu gosto de usar o potinho mesmo E usa, viu? Usa porque pra gente que é amador, dá muita diferença Aqui, como vocês podem ver, meus cachorros já mijaram achando que é pra banheiro E ali tem o... minha base... é... base na minha tinta beige savana Que eu vou pintar esse carro Essa pistola custou 126 reais É a mais baratinha, vem com bico 1.4, 1.7 Bem fraquinha Potinho de catálise, os dois bicos, um já tá nela Um pote pra tinta e primer O outro copo é pra verniz Aqui tá os verniz, diluente, endurecedor A mascarazinha Isso aqui é minhas agulhas pra tirar pelo de cachorro, abelha É tudo que cai na tinta e verniz, cai mesmo, não tem jeito não Ali fica o material estopo, tananã Aqui eu deixo a lixa, material de corte, de massa ali, ó Usada a massinha Minha mangueira é de 5 metros Compressorzinho de 24 Dá pra pintar tranquilo, tendo paciência Se calma, pra não foder o equipamento Você não fica armando ele toda hora Arrumou umas 6, 8 vezes, dá uma pausa pra ele esfriar Uma mesa de apoio Aqui pra não pintar o chão da garagem Eu sempre estaciono o carro onde eu vou pintar em cima de uma lona Pra não ter que ficar preocupando muito Aqui é o envelopamento que eu fiz Eu já pintei o para-choque Capô, porta-mala Aí envelopei ele bem E eu aproveito muito o papel É barato, mas eu aproveito Tá? Aí eu sou preguiçoso, igual eu falei Não fico catando muito detalhe Igual aqui eu dei uma segunda mão Você vê que tá tudo porco, mas Como eu falei, o carro é pra usar Não vou ficar catando mínimos detalhes, não Visto do que tava, tá? Zero quilômetro E é isso Ah, coloca uns tijolinho na lona Pra vento não virar E aqui o principal, ó Tem uma folha aqui, ó Cai muita semente E... Folha, cisco, bosta de passarinho Aí eu estendo Um pano Tipo uma lycra, né? Só pra não cair cisco grande Nem nada E dou preferência pra pintar Em época de inverno Aqui em BH Que... Vamos dizer Apesar de ventar É um tempo mais seco Então eu não fico esperando Umidade, etc E é isso Acho que eu mostrei tudo Deixa eu conferir Ali mostrei TANAN Ah, cobri a moto E os carros eu paro um pouquinho longe Mas não é... Não é problema também, não Só não ficar colado Que o resto sai tudo com a lavagem E é isso Cachorrada aí Falou? Então é simples Pintar Ter paciência E saber esperar o resultado Você quer, né? Se você quer um treino profissional Você tem que estudar muito Ou treinar Outra coisa É pintura PU, né? Essas tintas sólidas De uma cor simples Branco, não sei o que É bem mais tranquilo Rende muito As latas, né? E a pintura poliéster Eu vou falar com você Eu não fico lixando A lisã, não Eu não ligo muito pra mancha E aqui eu preciso de tempo Porque eu não tenho que manobrar Os carros, as motos Então eu não tenho muitos dias Pra fazer o serviço Então eu Pra com preguiça Eu dou uma lixadinha De boa Ficou mais ou menos liso Eu meto tinta Depois eu mostro aí As manchas Tudo que vão ficar Mas Pra mim tá ótimo Vou mostrar o antes E depois desse carro E é isso Depois eu conto a história dele Pra vocês aí Tô tentando lembrar Alguma coisa Mas Qualquer coisa Fica pra outro vídeo aí Falou Um abraço pra todo mundo Vou agradecer Uma turma aí Que eu assisto muito Com as dicas Que são fera Acho que Vale a pena Vocês ajudar Os caras Comprando ebook Etc Que é o Cosme E o Cal Falou Eles foram O que eu mais usei Material Tem outros Mas Usei material bom Mesmo Que os caras Não tem Preguiça Nem Má vontade De passar conhecimento São os dois Abraço aí Brigadão Já economizei aí Uns 12 15 mil reais Só por pintura Do meus carros Aqui tem uma belina Tem um astro Esse ponte Tem uma moto Por aí vai Umas bobagem Só carro velho Mais novo É 99 Nem é meu É da minha mãe Que é o Astra Então é isso Anima aí Que a pintura Aqui em BH Num lugar legalzinho É um carro todo A partir de 3,800 A partir não Nessa faixa 3,800 3,5 Você já consegue Pintar com um cara Legal Só que Se você for pintar Com um carro Guabelina Vou dar o exemplo Dela Eu comprei O compressor A pistola Comprei um calibrador Que não tem nada a ver Com pintura Comprei os apoios De lixa É... Comprei o material todo Para fazer a pintura Nela E o total Ficou 1560 Se eu não me engano Metade do preço Da pintura Pintei ela Aí nos 5 dias Igual falei Dá para fazer Até menos Se você tem uma garagem livre Dá para fazer menos Porque aqui Eu tenho que parar Aí desenvelopo uma parte Para manobrar os carros Volto Então todo dia de manhã Eu perco assim Uma hora Preparando tudo de novo Para pintar Vale a pena demais E Assistindo as aulas Aí dos dois E de outras pessoas Você pega uma base E tem que ter Um pouquinho De delicadeza E bom senso Também Falou Boa economia Para todo mundo O canal dos caras Que eu falei São bons Esse aqui é só Para animar você Ficou na dúvida Se dá para fazer mesmo E é isso Um abraço